O que é a preocupação com as sessões de ensino, educação e geossciências? A preocupação com as sessões de ensino, educação e geossciências já surgiu há muitos anos nos congressos brasileiros de geologia. Eu creio que no ano de 80, 82, foram os primeiros congressos onde esse tema foi destacado como uma sessão independente das demais sessões técnicas do congresso. E desde então, essa sessão sempre foi muito concorrida. No congresso de Salvador e no congresso desse ano aqui, essa sessão recebeu, foi a segunda mais concorrida, que mais recebeu trabalhos submetidos. Aqui nesse ano nós tivemos 126 trabalhos, dos quais 56 foram selecionados para apresentação oral. Então isso reflete a importância que os geólogos têm dado, não só os geólogos, mas todos os profissionais ligados à área de ciências da terra, com a questão da comunicação com a população, com os professores, com as escolas, com as crianças, com os jovens. Isso tem crescido bastante, mostrando que do ponto de vista estratégico é fundamental que a sociedade entenda o que afinal de contas fazem os geólogos, os profissionais de geossciências em benefício do país. Eles são uma profissão indispensável que ajuda não só a promover o desenvolvimento econômico, mas principalmente a mitigar desastres, melhorar a condição de vida da população. No caso brasileiro, isso dá o problema de escorregamento de encostas, inundações e outros fenômenos que uma vez de outra nos afetam. Então essa questão está sendo muito bem tratada, o congresso esse ano foi fantástico, vários trabalhos muito interessantes, acho que vale a pena as pessoas explorarem um pouco mais. Obrigado. 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 Obrigado.